Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marchou de novo aqui para mais um episódio de Modo Carreira com o nosso Manchester United. Os Red Devils hoje têm jogo pela UEFA Europa League. Se você está curtindo a série, se você apoia essa série, gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, deixa aquele like, ajuda bastante, mano, bastante mesmo. Se estiver chegando agora, pare de perder tempo, já se inscreva no canal. E, é claro, compartilha com todo mundo aí, beleza? Bora lá para o episódio de hoje. Bora para o treininho de hoje aí, rapaziada. B, A, C, A, A. Até que enfim, hein, mano? Até que enfim um treino bom aqui no United. Bora para o primeiro jogo do vídeo de hoje. A gente vai jogar contra a Slavia, rapaziada. Eles vão de número 1 e eu vou de alternativa. E para o jogo de hoje eu mudei um pouco a formação aqui, cara. Coloquei... Eu não sei porque o Rodri está ali, né? Mas eu coloquei o Bruno Fernandes ali, ó, como meia. Vou deixar aqui o Tony Cross e o Rodri um pouco mais atrás. Mas é um 4-3-3 ofensivo, beleza? O Icardi centralizado, mas o Bruno Fernandes mais perto dele ali para tentar fazer uma tabela. Neymar e Cristiano Ronaldo ali pelas pontas. Maravilha! Vamos ver como é que vai ficar então. Lendário, 5 minutos do tempo, tá bom? Red Devils! Vou cortar tudo aqui por causa da musiquinha, rapaziada. Você está ligado, né? Que pode dar um B.O. danado. Então vamos cortar essa parada aqui. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. 0x0. A bola é da Slavia. Olha a Slavia Abrávia chegando. Cruzamento. Tira, tira, tira. Boa Semedo. Boa Semedo. Olha o Cristiano Ronaldo. Já ligou aqui o Bruno Fernandes. Cross. Ah, embaixo o Cross. O Neymar estava sozinho, mano. Cross deu uma moscada agora. Errou o passe. Slavia Abrávia vem chegando. Isso, Grimaldo. Boa, Grimaldo. Boa bola. Vamos CR7. Vamos CR7. Vamos CR7. Trouxe para o meio. Fez a jogada. Está lá, moleque. Está lá, Cristiano Ronaldo. Abre o placar aqui, rapaziada. Aos 9 minutos. 1x0 United. 1x0 United. No lançamento foi bom. Dominou. Foi para cima da marcação. Se liga, trouxe. Passou no meio de 2. E mandou. Lá para o fundo da rede, né? Lá para o fundo da rede. CR7. Abre o placar. 1x0. Vamos lá. Abrávia Abrávia. Tirou bonito. Tirou bonito. Vai, Bruno Fernandes. Vamos, vamos, vamos. Ah, mano. Não era aí, né? Mas enfim, deu certo. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Vai, Icardi. Invadiu o Icardi. Está lá. Vai lá. O Icardi faz o segundo gol aqui do United. A roubada de bola do Bruno Fernandes. Ele tentou o passe e não conseguiu. A bola voltou nele mesmo. E ele mandou aquela bola. Enfiada maravilhosa para o Icardi. E aparentemente, parece, parece que é a mudança de informação ali. Deu bom, hein, mano? Deu bom. Ih, o D-Ré saiu mal. Entregou a rapadura, rapaz. Ei, lá, iá, rapaz. Entreguei a paçoca. Parece fácil. Entreguei a paçoca. Se liga aí, ó. Trazei, fui chutar e eu... Puta, eu pensei... Nossa, eu terei que falar, terei que falar. Entreguei a paçoca. 2x1. Olha esse canteio para a Slavia, rapaziada. 44 minutos no primeiro tempo. Vem, bola na área. Isso, vamos tirar. Nossa, mano. Mas tira direito. Pelo amor de Deus, só falta, né? Só falta. Isso, isso. Fecha, fecha, fecha. Boa, Neymar. Neymar tem que voltar lá para ajudar, hein? Bruno Fernandes. Boa bola com o Toni Kroos. Isso, a passagem do Icardi. Bateu o Icardi. O Calápes mais um. Boa bola do Valcarte. Mais um gol do United, rapaziada. Opa, eu apertei sem querer. Esse aqui é porque eu estava jogando pés agora há pouco. Ai, apertei de novo. Caramba, rapaziada. Foi bom. Eu cortei o replay. Play, rapaziada. Vou tirar o Neymar. Vou colocar ali o Martial. O Toni Kroos vai entrar o Awar, beleza? Duas substituições aqui no time do United por cansaço. Olha a bola no Martial. Tem o Icardi e CR7 passando. Bola para o CR7. Ele conseguiu. Nossa, fuzilou o goleiro. O goleiro salvou, hein? O goleiro salvou, hein? E, rapaziada, se liga. Vem chegando o time adversário. O Derreia! Derreia salva o United de levar um golzinho aqui. Não dá tempo de mais nada. United vence. Mais uma aqui na UEFA Europa League, rapaziada. Dá 3x1 em cima do Slavia Bravia. Mauro Mito Icardi, jogador da partida. Se liga aí, ó. Nove finalizações do Slavia contra 13, cara. Você é louco. O jogo foi bom. O jogo foi bom. Mas foi bom para o United. Jogo aqui da Premier contra o Burnley, rapaziada. Eu vou simular essa partida aqui, porque os caras estão lá embaixo da tabela, mano. Lá embaixo mesmo, tá? Em 17º colocado. Então vamos torcer para o United vencer. 4x1. CR7 e Cardi e 2 gols do Grimaldo. Impressionante, hein? Agora sim, jogo aqui contra o Wolves, molecada. Vou de número 1 e os caras vão de número 2, beleza? Quero jogar com o número 1 agora. O Wolverhampton vem aí atrás do Manchester United. É o 5º colocado e o United é o 4º, beleza? Então vai ser um jogo bem importante aqui, mano. Bem importante. Eu não vou poupar ninguém. Eu vou deixar os jogadores aí do jeito que estão. O Icardi tá um pouco cansado. Então a gente troque alguns aí para o segundo tempo por cansaço, beleza? Mas por enquanto vai ficar assim no lendário. 5 minutos nublado. Red Devils. É importante, hein? Premier. Bora lá. Vai ter mais um jogo de bola começando aqui no FIFA com o Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Os bonitões aí da foto. Sabe quem concorda com isso? Quem concorda? Nossas esposas e nossas mães. E apenas elas. Só elas. Frente a frente hoje, o Wolverhampton contra o Manchester United. Legal demais olhar a parte de cima da classificação e ver tanto equilíbrio, Caio. Se liga aí, molecada. Como eu falei, 16 pontos para cada um. O jogo de hoje decide quem fica aí com a quarta posição, hein? Com a quarta colocação da Premier League. Os dois times empatados em pontos. Terceiro e quarto. Opa! Quarto e quinto lugar aí. Vamos lá. Vamos decidir isso agora no jogo de hoje. A bola é do Wolverhampton. Vamos lá, United. Icardi fez bem a proteção ali na jogada. Neymar abriu. Grimaldo se liga. Tem aqui Bruno Fernandes. Icardi tentou. Voltou para o Bruno Fernandes. A bola voltou. Caiu aqui no Grimaldo. Se liga. Grimaldo fez bem o corte. O cruzamento buscando o Icardi. O cruzamento não foi tão bom. A bola ainda vai ficar com o United. Tony Kroos. Se liga. Rodrigo. Bruno Fernandes. Tentou. Rodrigo para bater para o gol. A bola passa. Olha o Volves chegando. Rapaziada. Jogada perigosa, meu Deus. Lerreia. Ai, eu tirei mal. Putz, ainda bem que eles erraram o chute, cara. Que jogada perigosa para o Wolverhampton. Agora vai vir esse canteio. Bola na área do United. Vamos tomar cuidado. Vamos tirar essa bola. Tony Kroos. Subiu. Nossa. Linha. Nossa. Outro canteio, molecada. O Wolverhampton vem para cima. Vem para cima do United. Se liga. Bola lá no Cristiano Ronaldo. Ele consegue afastar de lá. Olha o Rodrigo. Boa bola. Bruno Fernandes esperou o Neymar passar. E passou. E tem uma oportunidade boa. Se liga. A defesa ficou desarrumada. E Card faz o bem. Na jogada de Neymar. Cara, o Wolverhampton está jogando com cinco atrás. Olha ali. Olha a linha. Olha a linha. Os cinco defensores. Meu Deus. O Neymar puxou todo mundo num belíssimo cruzamento para o Mauro Icardi. Cara, isso é muito. Por isso que é muito importante a gente ter um camisa nove de ofício no time. Se liga. O Neymar puxou todo mundo para a ponta. E a hora que precisamos do Icardi, ele não desperdiçou e colocou no fundo da rede do Wolverhampton. Então, 1 a 0 United. Wolverhampton tenta. Caraca, logo após o gol levar um ia ser embaçado, hein? Esse canteio para o Wolverhampton, rapaziada. Vem para cima o Wolves. Não quer saber de derrota em casa, não. Derreia sai de soco. A bola ainda vai ficar perigosamente aqui com o Wolves. Neymar dá o combate. Ah, não foi falta. Juiz. Foi falta. Eu tomei a frente, cara. E cartão amarelo desnecessário para o Neymar aqui. Eu achei que não foi falta para cartão, não. Se liga aí. Dá uma olhada aí no lance. Eu estava... Ah, eu não sei não, hein? Não sei não. Agora uma falta perigosa para o Wolverhampton cobrar, cara. Volta perigosa para o Wolves. Se liga, a bola passou na trave. Sobrou. Cross. Nossa, mano do céu. Meu Deus, rapaziada. Vamos tomar cuidado. Wolverhampton tenta. A bola passa ali. Minha nossa. Rapaziada, vou fazer alteração aqui. Eu vou colocar o Toni Kroos. O Toni Kroos, eu vou tirar ele. Eu vou colocar o Hassan Awar no lugar dele. E vou colocar também o Moise King ali no lugar do Icardi. Por cansaço, tá? O Icardi está jogando muita bola, mano. Está jogando muita bola. Rapaziada, eu pensei que a gente estava no segundo tempo já. Ainda era o primeiro. Eu fiz as substituições um pouquinho adiantado, mano. Olha o Rudry. Escolou a bola boa aqui, pô. Neymar. Isso. Vai, Neymar. Bruno Fernandes. Boa. Moise King. Tem espaço. Tentou a batida. Pegou na barreira. Pegou ali na zaga, né? Na barreira. Não é falta, pô. Neymar. Boa bola com o Rodrigo. Abriu bem aqui para o Grimaldo. Grimaldo chegou. Voltou. O Manchester United toca bem a bola. Arrasseia Awar. Tinha espaço no momento certo. Chegou ali a zaga. Moise King. Bola voltou com Awar. Tem o Chong aberto. A bola no Chong. Se liga. Chong tentou. Descolou o cruzamento. Se liga. Ai, caramba. Agora vai. Oh, meu Deus. Agora, agora, agora. Minha Nossa Senhora, cara. Olha o Wolverhampton chegando, rapaziada. A jogada para os caras. Pode ser boa. O anel seu sem medo. Escanteio para o Wolves. Vamos, United. Não vamos deixar o Wolves fazer gol aqui, não, mano. Isso. Boa, Bruno Fernandes. Eu fiz duas faltas no jogo inteiro. Das duas faltas, dois cartão amarelo. Pô, Luvis. Está careca de saber que não é assim, né, mano? Boa, velho. Olha a falta perigosa, molecada. A falta perigosa para o Wolverhampton cobrar aqui, mano. Eu vou colocar o Awar aqui mais perto. Ai, ai, ai. Awar. Boa bola para o Bruno Fernandes. Boa, bossa. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Vamos, vamos. Ai, toca lá atrás. Eu tentei tocar lá atrás para o Chong. Estava livre. Eu não consegui, rapaziada. 92 minutos. 92 minutos. Olha a jogada. Olha a chance do Wolves. Nossa, ele chutou a espanada. Perdeu o gol sem goleiro. Para a minha sorte, para a minha alegria, mano. Eu não acredito que ele errou esse gol, velho. Se liga aí, ó. 12 finalizações do Wolves contra a 9 do United. E Neymar, jogador da partida. E conseguimos sair daqui com a vitória. Bora para o treininho da semana aí, rapaziada. CCBAC, mano. Só porque eu falei porque o outro foi bom. Esse aqui não foi de todo ruim, mas podia ser melhor, né? Rapaziada. Jogo de Europa League agora contra a Slávia novamente. Vou de número 1. Os caras vão de número 2, cara. Eu ia até simular, mas não. Eu vou jogar. Eu não sei o que o Rodri está fazendo lá, cara. Eu já alterei duas vezes e o FIFA não está salvando, que é Bruno Fernandes ali. Mas, enfim. Eu ia até simular essa partida aqui, cara. Mas como a gente está em segundo do grupo e o Slávia está aí com 4 pontos também, então é melhor jogar do que deixar se complicar aí. Lendário. 5 minutos. O tempo está chuvoso. Bora lá. Bora cortar então aqui, rapaziada. Os dois times já em campo aí. Olha o Neymar. Bora lá. Icardi dá o pontapé inicial. Rola a bola. 0 a 0. A bola é nossa. Olha o Icardi. Boa bola. Toni Kroos. Se liga. Rodrigo. Chegou. Ajeitou. Bruno Fernandes dominou. Bateu no cantinho. Olha aí que defesaça. Bora cobrar. Toni Kroos. Tem o Icardi aqui. Olha o Icardi afastou o Neymar. Nossa. Imagina o Neymar fazendo mais um gol assim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o Slavia. Caraca, mano. Ô, louco. Slavia. Fez um golzaço. Um golzaço, não. Um golaço. Olha aí a passagem. Que toque. Que passe maravilhoso, cara. E a finalização também foi boa. 1 a 0 para os caras, hein. Olha o Grimaldo. Boa bola. Com o Neymar. Cruzamento. Vai ser R7. Tio. 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 Olha lá a bola do CR7. Empata o jogo. A jogada ali do Grimaldo. Olha aí, cara. Que cruzamento maravilhoso. E o CR7 não desperdiça. Não desperdiça. Coloca lá no fundo da rede. Tudo igual. 1 a 1. Olha aí, rapaziada. A falta perigosa para o Brávia cobrar aqui. Slavia, né, Brávia? Se liga. Se liga. Falta em mim. Muito bom mesmo. Olha aí, rapaziada. Vem chegando. De réia. Pegou mais um. Pegou mais um. Chutaço. Chutaço. Vai vir bola na área agora. Vamos me concentrar aqui. Deixa eu me concentrar. Vamos, vamos, vamos. O Neiter. Isso, o CR7. Isso, o CR7. Olha a bola. Tira daí, Bruno Fernandes. Boa, boa. Vai, Neymar. Isso, com o Icardi. Vamos, vamos. Vamos, 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 United. Vamos rápido. Vamos sair rápido, United. Vamos. Isso. Assim mesmo. Olha lá. O CR7. Boa bola do Icardi para o CR7. CR7 cortou. Se liga. Mais atrás. Olha o Neymar. Dominou. Ai, 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 ai. Quase, mano. Quase, né. É escanteio. Vamos lá. Vamos lá, Icardi. Icardi nada. Vai no CR7, mano. Tira de lá. Ela sobrou. Vamos aí, olha. Bate então, mano. Bate então. Bate então. Olha aí, cara. Já pensou? Rodrigo. Olha aí que bolão do Rodrigo para o Neymar. Vamos, Neymar. Na velocidade, Neymar. Vai, Neymar. Vamos, Neymar. Fez o corte. Trouxe para o meio. Quem que tem aqui? É o Icardi. Mandou para... Ai, não era o Icardi. Era o Bruno Fernandes. Ele mandou para o Icardi. Icardi finalizou. Mas o goleiro fez uma defesaça e evitou o segundo gol do United. Final de primeiro tempo. Eu vou tirar aqui o Rodri e vou colocar o Awar no lugar dele um pouco ali, beleza? Por cansaço. Vamos continuar a partida que o time está jogando bem, mano. Está jogando bem. Espero sair daqui com a vitória. Bora, United. Olha o Bruno Fernandes. Conseguiu uma boa bola. Agora a bola com o Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Invadiu. Bateu. Está lá. O gol da Mirada. Boa, Neymar. 69 minutos de jogo. O Neymar consegue virar o jogo. Uma bela jogada do Bruno Fernandes. Olha isso aí. Que passe maravilhoso. A marcação chegando. O Neymar não quis nem saber. Meteu o pé. 2 a 1. De virada. Bora, Red Devils. Olha o Bruno Fernandes. Deixou o jogador no chão. Deixou no chão. Tentou. Mandou a boa bola para o Neymar. A jogada. A jogada. Vai, Neymar. Faz tempo. Neymar, do céu. Perdei esse gol. Meu cara, jogada maravilhosa. Não era para ter perdido esse gol, cara. Adiantou demais, mano. Olha o Grimaldo. Bola para o Neymar. Neymar fez o corte. Vem trazendo a jogada. Isso. Voltou com o Grimaldo. Vem atrás o Bruno Fernandes. Deixou para o CR. Sétima e o Bruno. Cristiano Ronaldo. Está ali a jogada do Neymar. Tom Grimaldo. Olha aí o Bruno Fernandes. Viu bem. Que golaço. Que golaço. Cara, eu estou besta ainda com o chapéu do Bruno Fernandes. É uma pena que eu perdi o gol com o Neymar. Final do jogo. Está tudo resolvido. 3x1 para o United, molecada. Belo resultado. Gostei muito da equipe. Por isso que a gente acertou essa formação. Parece que até o Icardi, que não estava rendendo muito, começou a render bem. O Bruno Fernandes rendeu mais. Acho que acertei aqui a formação para a equipe, molecada. Neymar Júnior. 9,5 para ele. Se liga aí. 12 finalizações do United contra o 5. Apenas 5 do Slavia. Braga. 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 Porra. E é isso aí, rapaziada. Vou terminar o episódio por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e compartilha. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Grande abraço do Marshall. Tchau. Tchau.